Bom dia a todos. Hoje, dia 28 de outubro, estamos comemorando o dia do servidor público e queria, antes de iniciar aqui a nossa conversa, nosso evento, aos parabéns, em nome da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo, a todos os servidores públicos por essa data, nós que somos responsáveis por serviços à população, somos responsáveis pela implantação de políticas públicas e pela construção da nossa sociedade que nós temos hoje e da nossa sociedade que nós queremos para o amanhã. Bem, esse evento é um evento promovido aqui pela Unidade Central de Recursos Humanos, em parceria com a Fundação do Desenvolvimento Administrativo, a Fundap, que nós fizemos especialmente para os servidores públicos, para a gente tentar mudar um pouco a forma de se comemorar o dia do funcionalismo, o dia do servidor. Nós queríamos comemorar tentando verificar a questão da valorização do servidor público. E não tem jeito melhor de se valorizar o servidor público do que refletir da sua importância na sociedade, na sua missão para com a sociedade, para com os cidadãos, no caso aqui os cidadãos paulistas, mas nós estamos falando dos cidadãos em geral, ou seja, de que estado for, da nossa federação. E nós, enquanto servidores públicos, que temos uma missão bastante complexa, bastante árdua, até não escolhemos clientes, não escolhemos a quem atender, atendemos a todos e sempre de braços abertos, temos uma missão hercúlea de tentar levar à população o melhor serviço possível, as melhores políticas públicas possíveis, e sempre, muitas vezes, com adversidades que encontramos pelo caminho e que com a nossa competência, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, nós buscamos superar. Bem, para dar início à nossa atividade de hoje, a gente vai contar com a presença do nosso chefe de gabinete da Secretaria de Gestão Pública, Luiz Panoni, e a diretora técnica de formação profissional da Fundap, Laís Macedo de Oliveira. E eles iniciarão um primeiro contato com o nosso público que está nos assistindo, e, em seguida, nós faremos a nossa palestra sobre o Servidor e Administração Pública no Estado Contemporâneo, que será como professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor José Eduardo Campos de Oliveira Faria. Lembra a todos que, durante a aula do professor, e durante todo o nosso encontro, todo o nosso evento, vocês poderão fazer perguntas e comentários através do Twitter e do e-mail da Fundap. O e-mail é fundap.vc.fundap.sp.gov.br. Você que está nos assistindo também pelo canal do YouTube, percebeu que, ao lado direito, você pode encontrar um chat e também poderá fazer seus comentários e suas perguntas. E temos uma novidade, que é a interação pelo WhatsApp, através do telefone 11-99604-7899. Mande sua pergunta, que a gente, com certeza, irá comentar aqui dentro do possível. Pois bem, vamos agora, então, passar a palavra ao chefe de gabinete, Luiz Panoni, para que ele possa dar também as congratulações aos nossos servidores públicos. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia à servidora e ao servidor público do Estado de São Paulo. Bom dia, professora Laís Macedo de Oliveira, que aqui representa o professor Vanderlei Messias, diretor executivo da Fundap. Bom dia, Tiago, que aqui representa a Unidade Central de Recursos Humanos, vinculada à Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado, e, por consequência, a nossa querida servidora Ivani Bassotti. Represento aqui o secretário Valdemir Aparício Caputo, secretário de Gestão Pública do Governo do Estado, e o faço para cumprimentar a servidora e o servidor público por essa importante data de hoje. Data essa que é comemorada já há 75 anos no nosso país, desde a edição do Decreto-Lei 1713, do dia 28 de outubro de 1939. É sempre oportuno prestigiar e cumprimentar o servidor público do Estado de São Paulo ao ensejo do dia 28 de outubro de cada ano. E hoje não é diferente. Eu trago aqui as impressões do nosso atual secretário de gestão pública a respeito da importância e da responsabilidade do nosso servidor e da nossa servidora na construção das políticas públicas do nosso Estado. E eu imagino que a melhor maneira de cumprimentar a servidora e o servidor público neste momento seja reconhecendo a sua importância. E quero trazer à reflexão um fato, um episódio recentemente ocorrido no cenário estadual que penso que traduz muito bem o reconhecimento que a sociedade paulista, que o cidadão paulista tem pelo nosso servidor público do Estado. Há poucos dias, o nosso governador foi reeleito para um mandato de mais quatro anos. E todos sabem que o foi com uma votação bastante expressiva. Mais de 57% dos votos válidos conferem ao governador Geraldo Alckmin mais um mandato de quatro anos. É impensável que a aprovação do governador Geraldo Alckmin passe apenas por estruturas materiais, por processos ou por métodos. Fundamentalmente, essa aceitação da sociedade paulista a esse modelo de gestão e de administração passa pelo elemento humano. Se nós temos serviços de qualidade como o Poupa Tempo, e digo dele porque é vinculado à Secretaria de Gestão Pública, se nós temos serviços de qualidade como, por exemplo, o Acesso a São Paulo, também vinculado à Secretaria de Gestão, é porque nós temos servidores públicos extremamente comprometidos com excelência, com a qualidade e com o resultado dos serviços que são prestados. Portanto, eu imagino que a sociedade do nosso Estado, o cidadão paulista, ao conferir ao governador Geraldo Alckmin um segundo mandato, com tal índice de aprovação, está sobretudo aprovando e reconhecendo a qualidade do elemento humano, da pessoa que está por trás do serviço prestado à nossa população. Portanto, eu registro aqui os cumprimentos do Governo do Estado de São Paulo, os cumprimentos do Secretário de Gestão Pública, os cumprimentos de todos nós que atuamos na administração pública do Governo do Estado, a você, servidor e servidora, parabenizando pela qualidade do trabalho que tem realizado em prol da nossa população. Que vocês comemorem com muito entusiasmo essa data e que ela faça também com que vocês reflitam cada vez mais sobre a necessidade de avançarmos em conquistas para a categoria. E isso passa fundamentalmente pelo diálogo e nós estamos abertos a ele na Secretaria de Gestão. Parabéns a todos. Muito obrigado, chefe de gabinete Luiz Panoni, pelas palavras. E agora eu passo a palavra a Laís Macedo, que está representando aqui o diretor executivo da Fundap. Laís. Bom dia, Tiago. Bom dia, nosso caro chefe de gabinete, doutor Luiz Panoni. Bom dia a todos que nos assistem. Em nome do diretor executivo da Fundap, professor Wanderly Messias da Costa, saúdo o grande contingente de servidores que, pela sua dedicação e competência, são os grandes responsáveis pela qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. O servidor público é a principal interface entre o Estado e a sociedade. É através dele que o Estado cumpre seu papel soberano e transforma em realidade suas políticas e programas de ação. É o trabalhador da administração pública, que compete traduzir políticas e diretrizes de governo em serviços essenciais à população. A Fundap, Fundação do Desenvolvimento Administrativo, vem há 40 anos participando de forma ativa no desenvolvimento de programas de consultoria, pesquisa e formação dos servidores públicos no âmbito de parceria estabelecido com os diversos setores do Estado e tendo na IGAP, Escola de Governo, seu principal instrumento para a formulação e execução dos programas de formação. A troca de experiências com os profissionais nos diversos níveis do setor público tem sido fundamental para que conhecimentos e práticas de trabalho atualizados e ajustados às mudanças que vêm ocorrendo no cenário nacional sejam incorporados a esses programas. Buscamos, assim, contribuir para a formação permanente do grande contingente de profissionais do Estado. A inovação tem sido a tônica das políticas de governo, como forma de responder a uma sociedade em constante mudança e cada vez mais exigente na cobrança de seus direitos. A formação cabe oferecer programas continuados de capacitação e aperfeiçoamento, tendo como foco uma gestão ética, responsável e profissional. A Fundap se renova a cada ano no campo do conhecimento e inovação, como forma de atender a um contexto em que políticas sociais, econômicas e tecnológicas têm impactado na qualidade de vida de cada um de nós. Não podemos esquecer que o servidor público é, antes de tudo, um cidadão, cuja função principal é fazer chegar aos demais cidadãos as ações empreendidas pelo Estado. Dessa forma, é fundamental que ele tenha uma consciência plena da importância do seu papel como agente público, que age em nome da administração e a representa diante da sociedade. O amadurecimento da sociedade democrática vem demandando do Estado um papel cada vez mais efetivo na garantia do bem-estar comum. Essa dinâmica, por outro lado, exige do Estado um grau de flexibilidade e de excelência, que depende, essencialmente, do desempenho de seus quadros. Para tal, é imprescindível que o Estado adote políticas efetivas de valorização e de promoção do servidor público. No âmbito dessas políticas, insere-se com destaque as ações de qualificação, capacitação e desenvolvimento profissional. A Fundap, ao longo dos seus 40 anos de atuação, tem contribuído de forma significativa para o aprimoramento do serviço público paulista, investindo na formação continuada dos servidores públicos do nosso Estado. Neste dia especial, queremos cumprimentar a todos os servidores, da administração direta e indireta, do Estado de São Paulo e dos demais Estados da Federação, pela competência e profissionalismo com que vem desempenhando sua missão. Um bom dia a todos e muito obrigada. Muito obrigado, Laís, pelas suas palavras. E eu acredito que, institucionalmente, tivemos um reconhecimento bastante significativo, expressa pelas palavras do chefe de gabinete, Luiz Panoni, e da Laís Macedo, que é diretora da IGAP, na importância de nós, servidores públicos, para a concretização de políticas públicas, para a concretização do bem-estar da população, que somos nós mesmos, são nossos familiares, nossos próximos e também os nossos desconhecidos. E trabalhar com a missão pública é um pouco disso. É uma missão onde a gente vai ter que batalhar, enfrentar muitos interesses e desafios, mas continuar sempre trabalhando em pró de todos, sem qualquer tipo de exceção. Bom, eu agradeço a palavra do nosso chefe de gabinete, da Laís Macedo, alguma palavra adicional para encerrar o nosso público que está nos acompanhando. Então, queria dizer que vamos parar aqui apenas três minutinhos para, em seguida, a gente continuar com a nossa palestra do dia, que falaremos um pouco da importância do servidor público para a nossa sociedade, a inserção do servidor dentro da administração pública. São só três minutinhos, pedimos que aguardem e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.